E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível e hoje, olha só galera, que conseguimos fazer aqui um excelente treinamento na equipe Pelo menos, não sei se excelente assim, é a palavra mais certo, mas... mais certo no caso, porque a concordância também é boa A concordância E hoje, nós conseguimos agora esse treinamento satisfatório aqui, do último vídeo pra esse Não foi algo espetacular em termos de treinamento, mas acho que foi bem bom Foi bem bom a enfermeira Joy, vamos recuperar nos pokémons aqui que não estão na condição melhor Agora estão, porque você tratou eles muito bem, enfermeira Joy, com carinho, atenção, dedicação e elegância E vamos fazer agora a batalha, galera, contra o último ginásio, né? Contra o último líder do ginásio, porque só falta ele mesmo E é claro, galera, que eu perdi aqui onde é que fica o ginásio, obviamente, um lugar bem óbvio que é esse aqui Deixa eu entrar pra cá, você não tinha visto o Nubigamer? Tinha, mas por alguma razão, galera, eu olhei esse aqui de novo Depois de um tempinho sem gravar, depois, sei lá, de umas 24 horas sem gravar só Eu olhei esse aqui e pensei, centro pokémon de novo, eu tava no centro pokémon já no início Mas tudo bem, aqui a mente do Nubigamer funcionando, galera, bem como sempre Vamos lá enfrentar aqui o líder do ginásio Vai ser assim mesmo que eu vou enfrentar ele Pensei, deixando de uma maneira certa, galera, minha equipe está posicionada da maneira mais adequada pra esse ginásio Vai servir Olá, Nubigamer, seja bem-vindo ao meu gin Obrigado, o prazer é todo meu de finalmente estar batalhando com você Você que é muito importante porque é o último cara, né? Só por isso Até colocar uma voz diferente pra ele, galera Sou o seu último desafiante antes da liga pokémon Como sabe, você precisa de 8 insignia para chegar à liga pokémon Meu gin é de tipo flying Lutarei com você com 6 pokémon em batalha em dupla De novo, seu filha da mãe Pokébola vai, ok Beleza agora E olha só quem é, rapaz Olha só, galera, quem é aqui que está aqui Vamos lá, vamos começar batendo Vamos começar batendo, agora vamos dar meu cartão de visitas O Thunderbolt na cara do Pidgeot E como eu tô confiante, agora eu tô sentindo que hoje é o meu dia, né? Que eu fui feito para isso, eu fui cunhado para essa vitória O que eu vou fazer aqui, galera? Vou dar uma chupeta nele Uma chupeta, que chupeta? Enfim, vamos dar um golpe, galera, aqui já para dar uma maciada Extrasensório para dar uma maciada ali No Pinser Pinser veio doído aqui, hein? Eita Pinser, filha da mãe Pinser fez um foco, galera, aqui no Greninja Juntamente, é os dois, na verdade, né? Fez um foco aqui no Greninja Que foi doloroso, não esperava por isso Não esperava por esse foco aqui, assim, tão direto Mas tudo bem Entra aí, deciduar Vamos fazer um negócio ali, fazer um bem molado Chunderbolt Bom, deu certo o Chunderbolt, né? Mas o cara é rápido, galera, aqui Os caras bateram antes de todos eles Lá, antes aqui do meu primeiro Pokémon bateram Ih, cacetada Eu acho que eu não treinei o bastante Ok, vamos lá, de Chunderbolt Vocês começaram assim mesmo? Bom, ok Isso não parece bom para mim Leaf Blade ali Rock Slide Bom Bom, bom, bom Não vai matar ninguém Ok, acho que o Lurival aguenta, né? Ok, bom Bom, isso foi bom Eu sou mais rápido que o Mega Aerodact Pelo menos O cara só tem Mega, galera, aqui Bom É, né? Último líder de ginásio Tem que ser difícil Tem que ser difícil É um pouco exagerado essa dificuldade aqui Talvez, talvez, talvez Mas Vamos lá, né? Vamos lá Chunderbolt No Charizard Eu tenho que tentar bater, galera, aqui Eu suponho Nós descobrimos que o Mega Aerodact É mais devagar que o Lurival É, vamos tentar desse jeito, vai Ou talvez não Se pá, nem isso Bom, Chunderbolt ali tá certo Chunderbolt ali vai rolar 100% de vezes Vai rolar ali no canto É nóis É sucesso, ok? Isso aí tá suave Isso aí tá suave Mas eu fico pensando, galera Se esse aqui É o último líder de ginásio Ele tá nesse nível todo Como é que eu vou enfrentar o A Lid 4 aqui, rapaz? Como assim? A Lid 4 vai começar em 80, é isso? 80 é a base Saiu 80 pra cima Foi, acabou Ok, que triste Ok, vamos lá Vamos tentar os dois bater ali no Salamence O Salamence tem level 80, maluco 80 Tá tudo mega evoluído Galera aqui também Esse aqui é fogo, né? E Lurival deitou, galera Lurival Mestre da vitória Mas também Eu não tô expondo essa dificuldade toda não Eu tava fazendo agora os cálculos de dificuldade ali Os cálculos ousados Mas Isso foi mais do que os meus cálculos, galera Suponha, né? Tenho que admitir a vocês Bom Fazer aqui Vamos usar um Revive Max Revive Vamos usar Max Revive Agora eu acho que eu preciso Eu acho que é necessário Eu acho que o Max Revive aqui é bem-vindo Vamos lá de Leaf Blade Ele vai atacar primeiro Agora que o Decidueye vai atacar Então Na prática é a mesma coisa Iron Defense Tá Desesperado, né, galera? Esperado, esperado, esperado Vamos colocar o Lurival ali Vamos tentar Eu queria que Um dos dois batesse Na Soraya Pra Soraya fazer A diferenciação dela Olha Tentar forçar aqui nesse Vamos de Chandra nesse aqui É, vou fazer assim, olha Lurival Fica vivo, Lurival, por favor Ficou vivo a uma porrada Aí 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 Envenenamento Ô, Lurival Nunca te peço pra acertar esse Chandra, Lurival Quando eu te peço tu faz isso, Lurival Não Não faz isso Não, Lurival Assim não Assim não Ok Pô, uma chance, galera 70 de... Ok Ok Aí fogo, né? Aí é difícil a batalha já tá assim, né, galera? Tá essa dificuldade toda Aí vai o Lurival e faz o quê? Ele erra o golpe Ele erra o bagulho, maluco É, tem dia que é difícil Tem dia que é difícil O que a gente faz aqui, então, olha Com ele Eu não sei Eu não sei Eu não sei O que a gente faz aqui Se vale a pena recuperar A vida do Lurival Melhor deixar ele morrer Jogar outro Jogar Recuperar Sei lá Perpulsion ali Eu não acredito Galera Não acredito Esse nível Of shitness Pô, Lurival Tu cagou muito, hein Cagou muito Bom E dois ele não vai errar, galera Sequência, vai Beleza A chance de ele fazer isso duas vezes É pequena Jogar o Inferno Ok Foi uma boa porrada Será que ele usa item agora aqui? Ok Espero que não Droga Filha da mãe Que desgraçado Tu já usa 58 lendárias Tu vem agora com isso aqui Pra cima de mim, maluco Para Isso, ok Beleza Foi um bom golpe Galera ali do Do Inferno Até Também do Lurival Paralisou A hora de paralisar E paralisar mesmo Então Vou ser mais rápido Que ele, né Mas não que o Megarodactyl Mas ele está se recuperando Ok Ele está usando os golpes também Galera Bem Nada humildes contra mim Eu também tinha que dizer isso Não é que ele foi aqui Na humildade Ah, vamos ser humildes Quanto no Big Gamer Não Ele está indo de Hyperbindos Negócio aqui Galera louco Negócio louco aqui Derrotamos Acho que até derrotamos Então, galera A parte mais difícil A parte mais difícil Foi devidamente deitada Esse passarinho aí Ele pode nos complicar Parcialmente falando Ou seja Ele pode me complicar Ali até um certo ponto Mas em algum momento Eu vou reviver o Lurival Se precisar E deitar Esse maluco Acho que foi Acho que foi Acho que é do Brasil Acho que é tudo nosso Acho que em pacota Aqui é para presente Pacota que é para presente Ele até deu uma boa porada Ali Galera Não conseguiu matar Mas Mostrou aqui Veio disso Estou aqui Estou aqui Te liga Te liga palhaço Foi satisfatório E o Lurival terminou Galera Que batalha complicadinha Esse cara não estava Mega evoluído No final das contas Foi a minha melhor Batalha de Jin 16 mil contos É por isso É por isso Que Batalhas de Jin São magníficas Estou admirado Com a sua forma De batalhar Como prêmio Da sua vitória Receba a sua Oitava insígnia E 5 mil reais Então você recebeu Sua insígnia Eu quero até mais Do que isso HM Fly Conseguimos o Fly Conseguimos o Fly Aqui com o cara Com o cara Eu não tinha um negócio Para usar o Fly Acho que eu tenho Uma palhaçada Para usar o Fly Não Para pegar o Surf Para o Surf É que tem a palhaçada O Fly está de boa Até onde eu sei E com o Fly Nós podemos pegar o Surf Com essa palhaçadinha Que tem a gente Que fazer Galera Vamos fazer então O seguinte Vamos falar com a Enfermeira Joy Aqui Enfermeira Joy Quero Ter um plá Aqui contigo Enfermeira Joy Eu venci Enfermeira Joy Que bonito Que alegria Que beleza Ok Foi isso Enfermeira Joy Queria falar com você Sim E que coisa difícil Enfermeira Joy É difícil Porque eu treinei Eu treinei aqui Você viu no último vídeo Para isso Que eu coloquei 70 No Lorival Bolei O Lorival Em resumo Deixo ele bolado Na madruga boladona E não foi Enfermeira Joy Bastante Então foi Não foi Que eu tomei Umas briocadas Aqui Um negócio Ali Umas divertidas Mas Ganhamos Enfermeira Joy Interesse é isso Ganhamos O bagulho Aqui Eu suponho Que eu tenho Que pegar o surf Já Não sei Não sei Tem que pegar o surf Não sei como É o esquema Aqui Não sei Qual é a dica Lá do líder Do ginásio Ele falou Alguma dica Que eu não prestei Atenção Ele disse Ah faça isso Ali Vá na esquina Da casa Do seu Maurício E pega a direita Deixa eu ver Se ele falou Alguma coisa assim Vamos lá Chega aí cara Estarei torcendo Por você Na liga pokémon Obrigado Obrigado pelo incentivo Eu queria uma dica De onde fica O caminho Só mandou Estarei torcendo Por você Caguei Ok Isso é tudo mentira Todo mundo sabe disso Para que caminho Eu vou aqui Onde é que eu vim Exatamente Foi daqui Correto Foi da direita Foi da direita Que eu vim O sabor da derrota É amargo Eu não sei Querida O sabor Porque eu nunca perdi Nesse jogo Aqui Mentira Acho que eu perdi sim Ok Eu vim daqui Então É Vim daqui Quase certeza E acho que a menina Que sentiu O sabor da derrota Foi para nós mesmo Talvez Até onde eu lembro Então temos que subir Ok Vamos subir aqui E aqui tem um surf Para a gente fazer Ah Beleza Vamos tentar Catar esse surf Aí galera Catar esse surf Que é nóis Que é isso ali galera Que é isso Não reconhece aquele pokémon Da esquerda Por essa skin Pelo menos Não muito Esse é um dragão Também Vamos dar um alter ali Na cara dele E ver o que acontece Dá uma conferida Ali O dragão É funk Ih rapaz Devia ter focado No outro É dragão Também É tudo dragão Galera essa bagaceira Ali Tudo dragão O da direita Eu estou ligado Só que eu não tinha Golpes muito melhores Para dar Mas eu fiquei Meio na suspeita Ali Já começou Com o critical No pin Me saiba Ali Bom Três vezes É satisfatório Fazer então Aqui uma coisa Diferente Vamos bater Aqui Dos planks Extracensórios Vai matar Raxoros Ali Mas não tenho Certeza Se eu estou Certo Não Acho que Estou errado Bom Ainda assim Vai valer a pena Pela orientação Dos golpes Aqui Está suave Hata nóis Eita Que porada Estou chupando Galera um limão Azedo do cacete Aqui Eita Estou chupinhando Muito Quem aqui Vem agora Pidiote Aí é suave Aí é suave Para dizer a verdade Aqui é tranquilo Reclamo muito Mas essa parte É de boa O Pidiote Já deitou ali Provavelmente Norival Sentando a bolacha Ok Ok Hipervoz Essa voz Ali Galera Devoz Brasil Não afeta Ah é claro Eu fiquei Não afeta Como assim Ah claro É que será sensório Pokémon é dark Aquela bagaceira toda Certo Certo Nessa palhaçada Fazer o que Fazer o que Maldito Idreigon Filha da mãe Dragon Briefei Está certo Aí está errado Aí você errar O bagulho Ash Greninja Não Ash Greninja Fica difícil Fica difícil Ok Bom Ele pode matar Agora Ou não Espero que sim Aí Dropamp acertou Matou Matou Beleza Galera Beleza É isso É isso Acabou Acabou É Tetra É Tetra Galera Derrotamos Quem? A Danielle Derrotamos A Daniel Aqui Ok Daniel Minha querida Vamos voltar Colocar a enfermeira Joy E agora Galera Eu vou olhar lá Vou dar uma filada No facebook Do criador do jogo Que fica na descrição Para quem não sabe Vou dar uma filadinha lá Para tentar descobrir Como é que eu faço Para pegar o surf Galera Que eu sei que tem uma marotagem ali Chega com qualquer coisa Um bagulhete Que eu não sei de cabeça O que eu tenho que fazer É eu pegar esse surf Mas vocês falaram várias vezes Lá para mim Então é isso que eu vou fazer agora Vou olhar No facebook Lá do criador Do jogo E ver se eu encontro Galera Essa informação Ok galera Deu uma olhadinha ali Talvez eu tenha aprendido Talvez não Vamos primeiramente Olhar as coisas que tem aqui Porque eu vi que consigo continuar Mais um pouco Antes de pegar o surf Então vou continuar mais um pouco Já que eu posso continuar Mais um pouco Vamos correr aqui Do goldak Deixa eu ver Usar um item de repel Aqui Bom Matinho é curto Na galera Eu acho Não dá nem para ir muito longe Nesse mato Não sei o surf Por exemplo Ok Eu vou continuar aqui Dar uma subidinha Um pouquinho mais Beleza Ok Deve estar por aqui Galera Algum buraco E aí querida Olá treinador Prepare-se para perder Você acha mesmo Que eu vou perder Talvez esteja certa Vamos lá enfrentar Aqui Pupx e Growlite É uma boa batalha Nesses níveis aí Não vou dizer que está fácil Não porque não está O nível está alto Para o treinador de rota Está bastante alto Mas está ganhando aqui ainda Ok Derrotamos ali Vamos sentar ali Agora um Thunderbolt No Vulpx Maravilha Maravilha Fico pensando Galera aqui Meu treinamento em off Já Estou pensando E me entristecendo Já está batendo Uma tristeza Ai ai Fico pensando Analisando a situação Assim Acho que pode me vencer Vamos ver aí Por que você está tomando Pergunta assim Isso para mim Vamos lá Vamos lá Vencer esse cara Que está aqui Ok Vamos lá Como é que eu faço Bater aqui Nesse cara Dá melhor fora Não vou pensar demais Não Vou simplesmente Bater um pouco Aqui Não sei se é uma boa ideia Isso que eu também estou fazendo Não vou pensar demais Não parece muito recomendável Ok Talvez pensar Seja o ideal Mas enfim Vamos bater um pouco Aqui Vamos bater um pouco Aqui Nesse povo Nesse pessoal Todo E Dragonclone Na minha cara Water aqui Thunderbolt aqui Acho que o Zodo Morre com uma só Com Waterpulse Matou Boa Greninja Meu garoto Aí É nóis É nóis Ok Vamos dar uma maciada Ali no Godra Bem de leve No caso Aqui né Infelizmente Eita Cacetada Isso foi ruim Isso foi ruim Entra aí Para lidar Com o Trevenant Ali Vamos lá De fogo Nele E Thunderbolt Aqui Fogo Ali Thunderbolt Só para dar Uma reduzida Também No Godra Que não vai Adiantar Muito Mas beleza Eu podia tentar Bater nesse Bicho Que entrasse É porque Eu tenho que Supor que Eu ia matar Em uma só Outro Eu quero uma Suposição Válida Mas Não 100% Confiante Vamos dar um Crosshop Aqui De Thunderbolt No Pelicano Quer dizer No Tucano Vamos lá Metade Deu certo Vamos ver A outra É bom Thunderbolt Ali mata sempre Não tem Muito mistério Não Eu acho Moça T4 Talvez Não Não sei Dessa vez Sim Derrotamos Aqui o Mateus Nome português Ali Interessante Interessante Bom Eu não cheguei No ponto Agora que eu vou Precisar Necessariamente Do Cerf Aparentemente Deixa eu pegar Mais um item Aqui Toxic Vamos lá Uma equipe De mal Mal passou Por essa Cota Com o lendário Pokémon Ok Que interessante Querido Ok Deixa eu Loco Esse cara Aqui De novo Estou animado Para uma Batalha Com você Que ótimo João João Tem um Alakazam João É chato Futuricide Aqui Do João Chato Isso João Chato Chato Isso João João Também tem Hyperpotions Aqui Maldito João Filha da Mãe Ok Rota Galera Com o treinador Level 70 Nem cheguei Em Victoria Road Nada disso Já estava com os pokémons Level 70 Aqui Maluco 70 É aquela ideia Famosa 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 Compreensão Dos criadores De hack Muitos deles Tem isso Nosso amigo Brasileiro Também Tem De dificultar Absurdamente O jogo Em termos de Nível Não sou muito Fã disso Mas Galera Gente Está aí Jogando Tem que jogar Tem que jogar E por que Acertei Esse golpe Galera Aqui Dei Leaf Blade Era para ter dado Wing Attack Tá né Começamos bem Começamos bem Se fosse o Wing Attack Teria dado uma boa Porrada aqui Acho que não teria Matado Mas teria sido Uma porrada Melhor Obviamente Vamos lá Com o Infernape Então Entra aí Infernape O garoto Deixar bater Uma boa Aqui Essa foi boa É Foi boa Não ótima Mas boa Foi ótima Não foi ótima Mas boa Tá valendo Entra aí Soraya Vamos tentar fazer Uma coisa Contigo Aqui Um negócio Bonito Protection É um pouco Chato Vamos lá Bater aqui De bait De novo Ok Ok Era bem O que eu esperava É isso aí Eu já não queria Mas rolou Né Critical O Hit Pensava disso Vamos colocar O Juvenal Entra aí Coloca todo mundo Galera aqui Quero que Alguém Ganhe experiência Sozinho Aqui Aí Beleza Ah vem Isso ainda Tem que usar O Lorival Então também Tem dois Caraca Que matemática Que é essa No Big Gamer Calculou bem O número de pokémons Que ele tinha Acho que não pode ter Muita atenção Aparentemente Eu acho Que é seguro Dizer isso Vamos manter Com o Lorival Aqui Pokémon novo Mas a vitória É antiga A vitória Do No Big Gamer Eu suponho Vamos falar aqui Com ele Derrotamos ele Derrotamos o João Pé de Feijão Ok Joãozinho Joãozinho 30 Vamos voltar lá Para a cidade Joãozinho 30 Falecido Cara navalesco Né galera Do Rio de Janeiro Se eu não me engano Vamos entrar aqui E falar com a Enfermeira Joy Então Enfermeira Joy A gente tá tentando aí Subir um pouco Subir de vida Subir Vai subindo E sobe Que sobe Que desce E estamos em Wind City Enfermeira Joy Como se ela não soubesse Agora a cidade É onde Ela É dona Do centro pokémon Da administradora Seria mais correto Talvez Talvez Eu tô dizendo Ah não Aqui é É tal lugar Para ela Como se ela não soubesse Não quero mais Falar com você Olha só Que pessoa Sentiu uma picuinha Aqui Deixa eu ensinar O Fly Alguém Que eu peguei Pra depois a gente Buscar lá Ou melhor Resolver a quest Do HM Surf Também Mas peraí Deixa eu ver Aqui primeiro O Fly É o primeiro HM Que eu ganhei No jogo inteiro Caraca Vamos ensinar Que é o Juvenal Do lugar de alguma coisa Para de eu perder No lugar de algo Aqui O Juvenal O Sand Tomb É o único golpe Galera Ground Que eu tenho Dragon Breath É o único golpe Dragão Que eu tenho É O Sand Tomb Galera Não costuma ter sido Muito útil Para mim Não Vamos esquecer O Sand Tomb Ok Vou aprender A sair no lugar Do Sand Tomb Mesmo Vou acabar aprendendo Outro golpe Ground Aqui Ou então Ela diz Que eu dou Para ele Está suave Ok Eu quero continuar Um pouco mais Tentar fazer A mutreta Lá Do Do Surf Até onde Isso vai Ok Até onde Essa bagaceira Vai chegar Onde é Que é o final Disso Ok Tem um Pupitar Aqui Deixa o Correiro dele Também Tem um caminho Para cá Tem um Carinho Que eu ignorei A menina Ali Deixa eu ver Se ela quer me Enfrentar Todo mundo Quer Será capaz De vencer O meu Mega Pokémon Não tem o Mega Pokémon Querida Todo mundo Tem um Mega Pokémon Aqui É básico Assim Vamos lá Enfrentar Acho que é Acho que é É Eu vou fazer Desse jeito A água Ali Não é Aquela Maravilha Toda Porque ele é Dragão Agora Mas o Chandra Boat No Charizard E Y É muito Bom Então Acho Que é Melhor Ideia Ok Não tem ideia Que será Sensório Talvez Uma coisa Assim Bom Uma confusão Ali Foi bem Vinda Também Para ser Sincero Uma confusão Ali Foi De bom Tamanho Vamos Bater Com esses Dois Ali Charizard Yes Ok Derrotamos Os dois Charizards Mega Evoluídos Do cacete E é isso Derrotamos A Isis Aqui Tem 1360 Contas Estou ansiosa Para batalhar Com você Normalmente Qualquer dia Tá ótimo Querida Tá ótimo Tem mais Esse cara Aqui Vamos lá Esse cara Aí Galera Da roupa Amarela Blastoise Vamos tentar Ver aqui Quanto Extracessoridade Dá de dano Galera Satisfatório Parcialmente Talvez Ele use Itens Aqui Isso Me complicaria Bastante Nessa Batalha Ok Ok Não vai usar Itens Aqui Por favor Bom Esse não é O item É chato É chato Mas não é Um item Só prolongou Inevitável Inevitável Será Não sei Bom Derrotamos Ele Beleza Não sei se é inevitável Ganhamos 59 Aqui Zue Esse é Seilos Fica aí Fica aí Acho que a gente não está com essas opções todas Para enfrentar esse Emo Do cacete Não Extracensório Nele Ah de novo Foi a mesma coisa Da última vez É o mesmo Pokémon Que eu enfrentei Quer dizer Quase o meu Mas Enfim É a mesma bagaceira Galera E Claro que não deu certo Ok Agora deu certo Minha estratégia desesperada Do Flinch Ele Funcionou Um turno Pelo menos Um turno Vamos ver se funcionou Dois Que é tudo que eu preciso Ahá Ou não Porque ele vai usar um item Ah não precisa Minha estratégia Tão arriscada Tão Malemolente Não foi bastante Talvez seja Porque eu consigo de novo Isso É Não consegui Não consegui Duas vezes seguidas Beleza Tá de bom tamanho Eu acho Eu suponho Suponho que Ele fez o bom trabalho Vamos lá Colocar aqui Ming attack Ali Dragon rage Ok Mas o Ming attack Supondo que ele não vai mais usar Né galera Nenhuma sacanagem Aqui muito grande Magmar não é sacanagem Muito grande Ou talvez seja Porque eu perdi Meu pokémon aquático Talvez um pouco Tem que mudar Onde planta Aqui Entra aí Vamos resolver Isso fácil Vamos simplificar Esse bagulho Vamos lá De Thunderbolt Na cara do Magmar Ali Deita aí Magmar No garoto Confuse Ray Na minha cara Não é possível Que eu vou tomar Essa confusão Não é possível Bom lá vai o Ronald Usar Hyperpulsion Galera O povo tem pokémon level 70 Tem mega evolução Tem Hyperpulsion Eu nem cheguei na liga pokémon Gente Calma aí Caraco Ok Vocês tem tudo já Maluco Rapaz O povo já tem casa financiada Pela caixa Galera Já tem Dinheiro do banco Lá Mais de 100 mil Contos na poupança Tá fogo Tem investimento no tesouro Todo mundo tá muito preparado Galera aqui Ok Me sinto Desvalorizado Nesse jogo Vamos lá Ok Jogos que né Galera Necessita que você Treine em off E treine muito Daquele tipo Como se fosse Também muito surpreendente Vamos lá Chanderbolt Em hacks É bem comum Chanderboltzinho Ali no Axoros Mais uma vez Guilhotine Olha Foi a galera pra matar Foi nervoso Nem precisava disso tudo Né Axoros Eu tô com a vida Até bem baixa Se fosse um golpezinho Ali mais modesto Até podia ser Que desse mais certo Derrotamos o Ronald Ali Ronald escroto Pra caramba Tem um caminho Que continua muito Galera aqui ainda Vocês estão percebendo Esse caminho Continua pra caramba Vamos fazer o seguinte Vamos falar Que esse caminho Que tá aqui Estou preparado Pra te vencer Olha só Galera Mandei em paf ali Vamos lá Ele perguntou Se você está preparado Pra uma boa batalha Eu disse não Mas pra te vencer Eu tô Foi esse o texto Quase Vamos lá De Chanderbolt Aqui Ming attack Aqui Ming attack ali É bom Se sobreviver o suficiente O que não foi o caso O que não foi o caso Não foi o bastante Não foi o bastante Nem pro início Da situação Vou mandar meu infernipo Também aqui Invejei Motivo de inveja Reversal Tudo bem Vamos lá Vamos terminar Com uma lamara Não Porque ela também Vai usar hiperpuxo Porque todo mundo Usa hiperpuxo Aqui Ninguém é modesto Ih caraca É mais rápido Que o Lorival Ela não tá esperando Por essa não Essa aí Me pegou desprevenido Me pegou de calça escura Trazer essa rapidez toda Ok Ok Tá vai tudo aqui Ok Juvenal aguentou Deitou ali Vem mais o Pokémon É o último dela Eu suponho Ok Inesperado Luxray Vamos bater Peraí Peraí Crunch Aqui Aqui Juvenal tá aguentando bem Ela virou um Tanker Aqui do time Ok Nessa função Tá até funcionando Relativamente bem Tá complementando o dano É Não foi o suficiente Juvenal Faltou um pouquinho ali Pra esse complemento Ser bonito Bom Na verdade não Porque ele usou um golpe A galera de Dar dano em si próprio Então foi bastante Pra tudo aqui Tá de bom tamanho mesmo Croshop Bom Juvenal foi seu trabalho Agora com certeza Juvenal foi muito bem aqui Pro Pokémon Que não é tão bom É Foi realmente ótimo Croshop ali No Infernei Bom Matar os dois Em uma rodada só Ele não vai Então Eu suponho Então a gente vai fazer Aqui um pouquinho De porrada Galera gratuita Super power ali nele E foi né E foi isso E foi isso Vamos usar o Fly Galera aqui Pra voltar pra cidade Porque eu tenho o Fly Agora né Então Vamos voltar mais andando Mas eu tenho que voltar 3, 4, 5, 6 Ok Não é aqui Esse Pokémon não é voador Noob Gamer Ok Eu sei Eu cafundo Mas eu tô ligado Wind City Vila Pokémon Vamos lá Vamos voltar ali Falar com a enfermeira Joy Estou chegando na Vila Pokémon Galera então De volta Aqui é o Cidade Inicial Que eu tinha que chegar Até um jogo me disse Deixa eu ver aqui Pelo Fly Pra saber o nome das rotas Eu tenho que falar Que a menina é da Rota 21 E com carinha de boné vermelho Da Cidade Inicial É isso que eu tenho que fazer Pegar o Surf Até onde eu sei Já falamos com a menina Agora da Rota 21 Porque eu já falei Com todo mundo Que tinha na Rota 21 Acho que a menina Que eu tinha que falar Aquela De cabelo preto Vou mostrar Quando eu passar pra ela de novo Vamos correr aqui Do cadáver Enquanto isso Vou usar uns itens Galera aqui Vou usar uma Super Repel É Pra me livrar Desse povo Chato Cadê aqui Super Repel Beleza Tá certo Vou continuar por aqui Essa menina que tá aqui Na esquerda Eu uso uma Super Repel Não adianta de nada Porque o Pokémon Já aparece ali Pra me importunar Deixa eu fazer Então do jeito aqui Que vai adiantar O Lurival Vai pra frente Agora Bom Acho que essa menina aqui Galera se não muito me engano Tenho que falar com ela Tenho que falar com a menina De boné vermelho Na cidade inicial Como eu tô chegando lá Aparentemente Então vou continuar o caminho Aqui simplesmente Ok Aqui onde eu fui já Tenho essa menina aqui Galera bem no meio do caminho Espera galera Temos batalhar agora Tá indo Tô indo Bora lá logo Livia Drapion e Kingdra Ok Vamos lá De Chanderbolt aqui E água ali Água ali Chanderbolt lá Sobe um Vai dois Se vê que o Kingdra Não é a galera aquático É a galera aquático Mas é dragão também Então Não era tão bom Aqui assim O Chanderbolt Mas foi bom o suficiente Derrotou Tá ótimo Três pontos Tá no bolso É tudo nosso Ok Vamos lá Derrotar o Drapion aqui Muito bom Muito bom Time Gostei de ver Rotamos a Livia aqui Continuar subindo Vou subir até quando Aqui Cheguei na cidade Cheguei na Vila Pokémon Vamos falar aqui Galera com a Enfermeira Joy Tem a Enfermeira Joy Aqui na Vila Pokémon Ou só tem o professor Cara de bunda Não Sem RPL agora Não tem Enfermeira Joy Não mas deve ter Recuperação aqui Na Maquinha dele Alguma coisa Esse meninamento Tá chato E aí professor Agora preciso voltar Para minhas pesquisas Pô ainda tá nessa história Professor Não mudou nem o texto Pô eu viajei o mundo Professor Fez um balão do cacete Tá dizendo a mesma coisa Gente Menino de boné vermelho Esse maluco aqui Mas como é que eu saio Aqui Essa cidade De uma forma nova E bonita Qual seria Vamos falar com esse menino De vermelho aqui Primeiro Como feliz Feliz na Vila Pokémon Não tava Como são felizes Aqui os Pokémon Beleza Tá ótimo Tá ótimo Menino É aqui que mora Minha mãe Então vamos falar com a minha mãe Acho que a minha mãe Que me cura Vamos lá mãe Por aí Ok Ah curou Curou Isso Tava até esquecendo Agora que é aqui que eu comecei Que a mãe que cura os negócios Agora cadê o maluquinho Galera Aqui Aqui a gente pega o surf E os bagulhos com ele Ok O jogo deu uma travadinha aqui Mas voltou Centrate level 1 Desafios Desafios Ok Vamos continuar pra cá Mustang Estou fazendo tudo o caminho Agora de volta Aqui Não Espera aí Que eu não posso fazer isso Não é essa a ideia Não é essa a ideia Fazer tudo o caminho De volta aqui Olha que o Pokémon Fica pra onde? Fica pra cá? Pra esquerda? É isso? Deixa eu ver aqui No mapinha Vamos ver se o Fly Me ajuda Hum É pra cá É pra cá Galera É pra cá Mas tem que voltar ali Tem que falar O povo ainda Tem que falar O povo que eu pulei Da rota lá atrás Bom Mas são os dois carinhos Galera Que você tem que falar Já falamos com os dois carinhos Com a menina Primeiro Lembrei o cabelo preto Que eu mostrei Depois esse maluquinho De boné vermelho Aí segundo Lá O post do Facebook Aí eu estarei habilitado A pegar o surf Vamos lá então Ok Acho que não é no laboratório Que pega essa bagaceira não Né? Não Acho que deve ser lá Na continuidade do progresso Aqui Deixa eu só Enfrentar esse povo Que tá aqui Vamos lá Enfrentar esse carinha Que tá aqui Pô Júlio 58 pokémons Júlio Ah meu Deus Vamos lá Chanderbolt Dragon Rage Ali na minha cara Chanderbolt na cara dele Bom Mas é bom galera Tem pessoas pra enfrentar Né? Porque em teoria Facilita o treinamento Ou melhor Possibilita algum treinamento Né? 72 E de experiência pro Lurival Muito pokémon voador Aqui né? Bate no microfone Desculpa Vamos lá Chanderbolt aqui Na cara do Pidgeot Vamos deitá-lo Numa porrada só De preferência Ok Foi certo Foi bonito Staraptor Mais o pokémon voador Aqui Tá suave Tudo de boa Por enquanto Chanderbolt E é isso Galera Uma porrada só Uma porrada só Uma porrada só Porque é assim Galera Que eu me acostumei A fazer o negócio Vamos lá Dragonite Agora na sequência 75 também Jesus Cristo Não sai de casa Com menos de 75 Né gente? Vocês estão muito Engrossados aqui Matou em uma só Bom Tá recarregando Agora né? Vamos tentar Usar ele aqui Não precisa Bastante não Ainda com recarregamento Mesmo Talvez não seja Bastante Oh Júlio Filha da mãe Ai Daí Perpotion De novo Galera Safe guard Bate aí Cara Tá galera De Wingetech Aqui humilde Atrás de Wingetech Humilde Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Foi dois só E foi o suficiente Será que será sensório Aqui eu suponho Ah Foi caindo da gude Será que sobreviveu A Hyper Beam? Não né? O outro não sobreviveu Porque ele sobreviveria Vamos lá Infernoip Entra aí Vamos lá Bater mais um pouquinho Foi bom Ele tá recarregando Vamos lá Mais uma vez Duas Duas Que saco Que saco Eu tenho o que fazer Da minha vida Quero progredir Nesse vídeo Mas não tá dando Porque esse cara É muito chato Eu tenho 228 Hyper Potions Ok Tá certo Tá certo Ok Vamos lá De crunch Crunch Aqui Na cara do Dragonite Bom trabalho Juvenal Basicamente Tiram do A vitória dos outros Basicamente Mas é ok É claro Que temos um mega Pra finalizar Também É mega Tudo a hora Mega tudo momento 76 de nível Ok Vamos lá Ainda bem que ele deu um golpezinho Pra ajudar ali Nós Que tá precisando Ele não vai se curar mais Aqui Podia ter ido de Dragon Breath Não tem como Ele se curar Depois de duas Hyper Potions Galera não Ele não ia mandar Uma terceira Aqui agora Não é possível Não é possível Uma coisa dessa 1520 Pega esse item Que tá aqui Hyper Potions Tô precisando Tudo item que vier Mesmo Mas pra tudo Não tô preparado não Querida Ai ai Joyce Joyce Bom Vamos debaixo dessa batalha Já vamos terminar Galera Essa batalha Aqui Depois de terminar Essa batalha Vamos terminar Essa batalha Vamos pro português Esse Fez todo o sentido Que eu falei Depois de terminarmos Essa batalha Vamos encerrar Esse vídeo Era que eu já Progredi bastante Num vídeo só Ensinei mais ou menos Ali como pegava Em teoria Não sei se eu fiz Não sei se eu fiz certo Porque eu não peguei O item ainda Mas o que tava escrito Lá no post Do criador O post não tava Muito Não tava complicado Mas tava com o português Meio troncho Então eu não sei Se é exatamente isso Também Mas ok Vamos lá De Double Kick Na cara Do Lanpharos Ali E vamos lá De Double Kick Não é tão Dá um golpezinho De contra Dá um Poison Sting Galera Vamos ser criativos Hoje Tentar uma coisa Diferente Até acertar Envenenamento Pra ajudar Ok Não tá ajudando Muito não Porque eu não consegui Até agora Acertar o bagulho Vamos ver Só tem um Likescreen Galera O Lanpharos Ali basicamente Parece que Só tem isso Ok Bom Não consegui Envenenamento De momento algum Mas consegui a vitória Que eu acho Que é o mais importante Eu acho Eu acho ótimo Vamos lá Pikachu Pikachu Ok Vai Vai só Vai Fica aí Pô Mais dois Superpower Galera Pikachu Eu não aguento Vamos de Double Kick Primeiro Depois vai de Superpower Na cara do Pikachu Ok Ok Agility Pikachu Cada vez mais rapidinho Vai fazer diferença Isso Provavelmente não Ok Tudo bem Tudo bem Mas o Double Kick É vitória Ok Eu suponho A Soraya tomou um Paralise Tudo bem Se agora eu acertar Paralise de novo Bom Uma hora eu vou acertar isso Algum dia aconteceu Aconteceu É o momento da esperança Mas tenha fé Que as coisas vão dar certo Raishu Tá do mesmo jeito ali Um Superpower Talvez dessa vez Ok Superpowerzinho ali Bolado Caraca Só isso De dano A diferença é grande De nível Também É grande É bem grande Poison Sting Ela vai tentar envenenar o bicho Tô muito envenenador Recentemente Não né É Não tá Tá rolando muito envenenamento Aí Conseguimos Aleluia Aleluia Bloodbite Tentar agora um Flinch Também Ok É forte contra ele Galera Porque ele é a Lula Interessante Não estava ligado Nisso Dos tipos A Lula dele Ali Ok Foi isso então Né galera Foi isso Talvez seja Também o que eu tenho que falar Infelizmente não tem mais Item para te entregar É com ela Agora que eu tenho que falar Vou pegar o Surf A menina de cabelo preto Errado Eu estava pensando que era Ok Bom Tá aí Tá certo então Agora né Pegamos o HMSurf Com ela aqui E vamos encerrar galera Esse vídeo Bom momento né Para pegar esse HMSurf Meio na cagada Mas tá certo Só que essa menina Tem o mesmo skin da outra Nós pegamos ela aqui Galera Pegamos ela aqui Foi ótimo né Nós pegamos o Surf Com essa menininha Num ponto muito estranho Para se pegar um item Mas ok E é isso então Galera É isso Geralmente Todas pessoas colocam um item Nos jogos normais Eles geralmente colocam No lugar mais Óbvio né Por isso que tem tanta gente Em dúvida Como pegar esse item Porque tinha que falar Com carinho aleatório Que não tem importância A primeira vista E de falar com a menininha Que também não é Parece obrigatório falar né Porque ela tá no meio De uma rota Lá no canto Então não é um lugar Evidente Não sei se foi A ideia do criador Tornar Pegar o item Obrigatório Algo Pouco usual Não sei Talvez tenha uma lógica Por trás disso Mas a princípio Não parece Uma boa decisão De toda maneira Galera É isso então Pegamos o surf Pegamos a vitória Com o último din E pegamos também Galera Um nabo Para a gente enfiar Ah não Porque vai ser difícil Agora treinar Galera Essa bagaceira toda No próximo vídeo Eu vou continuar Normal eu acho Continuar pela rota Ali da esquerda E depois A gente vai demorar Um tempão treinando Mas a gente vê isso depois Vamos deixar para o futuro Por hoje é só Muito obrigado A gente vai acompanhar A galera E mais um vídeo Aqui no canal Espero que tenha sido divertido Se você quiser deixar Aquele gostei Eu agradeço Para apoiar também A galera Para trazer mais vídeos Aqui no canal De Pokémon Stone Dragon Porque está trabalhoso Então deixa aquele gostei Aqui embaixo Para ajudar a galera Na divulgação Dá aquela força Aqui para mim Na descrição Ficam as redes sociais E quem quiser Também compartilhar o vídeo Com os amigos Ajuda mais ainda Então obrigado mesmo Agora diante de mão Quem for fazer isso E o que mais Tem que falar Se inscreva aqui embaixo Também galera Tem um sinetinho Ali para quem já é inscrito Para receber as notificações Links na descrição Tem Twitter Facebook Instagram Me sigam por lá Quem quiser Um grande abraço A todos E fui Galera Que jogo cansativo E se inscreva no canal